Não sei porque você achou esquecido Quando eu batia nas suas coxas com meu cinto Talvez você preferisse a minha mão na sua garganta Você sempre se opôs veementemente Quando eu triturava o seu rosto contra o chão Lembra? Sempre gostei de tudo, eu confesso Mas silêncio é o que eu te peço Volta, cê tirou tudo do lugar Gosto quando me pega de jeito Me humilha que eu aceito Faz de mim o que quiser Amor, estranho, amor Amo, logo insisto Sem asas no preço Recipício, bebo o mel das paixões O mel das paixões Não sei porque sinto dor em cada beijo Sinto-me preso entre o medo e o desejo Nem quer brigar Nem fica com tesão Sei que minha imaginação desenfreada é um risco Só penso em sexo Só penso em sexo em minha coleção Sem asas no precipício Bebo o mel das paixões 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal